O torcedor baiano vibrou ontem com o triunfo do Vitória sobre o Corinthians na festa de estreia de Bebeto no bicampeão baiano. Quando o craque entrou em campo em companhia de Túlio, foi um delírio. Os demais integrantes das equipes chegaram juntos numa demonstração da cordialidade existente. Eu estava com uma expectativa muito grande de poder estrear no Vitória, de poder voltar a vestir essa camisa onde eu iniciei minha carreira, né? Então aí eu estava realmente um pouco ansioso, né? Mas eu tenho certeza que quando chegar o momento aí, hoje chegou esse grande momento, eu, se Deus quiser, vou fazer uma grande partida. Após um espetáculo pirotécnico, a bola rolou com o Corinthians tentando assumir a iniciativa do jogo, mas foi o Vitória que mostrou logo que estava disposto a obter um resultado positivo. Aos nove minutos, Bebeto recebeu falta fora da área. Ele próprio fez a cobrança, a bola tocou no chão, Ronaldo bateu roupa, e Aguinaldo, muito atento, marcou o primeiro gol da equipe da casa. Veja a repetição. O Corinthians chegou ao empate aos 13 minutos, quando o Túlio fez um bom passe para Mirandinha, que se livrou dos zagueiros e marcou o gol do empate. Vamos rever o lance. Realizando uma marcação eficiente e contando com a boa performance de seus jogadores, o Vitória não se abateu com o empate e partiu para cima do Corinthians e nova falta foi marcada entre a linha média e a grande área. Bebeto cobrou buscando Aguinaldo e o atacante cabiciou com perfeição para vencer a Ronaldo pela segunda vez. Observe a repetição. No segundo tempo, o Corinthians efetuou várias mudanças. O Vitória continuou se exibindo muito bem. Numa jogada brilhante entre Esquerdinha e Júnior Toché, a bola foi lançada pelo zagueiro na área do Corinthians e Kleber, que entrar em lugar de Chiquinho, selou a sorte da partida. Veja a repetição. Placar final na estreia de Bebeto no Vitória. Vitória 3, Corinthians Paulista 1.